Olá, eu sou o Thiago, sou militante do Partido da Clause Operária e membro da direção estadual do PCO aqui em São Paulo. Eu estou aqui para manifestar a minha solidariedade ao companheiro João Pimenta, que está sendo atacado, está com ameaça de prisão, inclusive, por manifestar uma opinião política. Nós vimos no último período que isso atingiu muitos bolsonaristas e esses bolsonaristas acertadamente reclamaram da perseguição política, mas agora são eles comprovando que são hipócritas, que estão perpetrando esse ataque à liberdade de expressão, à opinião política que foi manifestada pelo companheiro em um ato em solidariedade aos companheiros da Palestina, aos companheiros do Hamas, que estão lutando nesse momento para libertar o país árabe do julgo israelense. E, por isso, fica também registrado aqui, nesse vídeo, o meu repúdio a essa corja de canalhas hipócritas que sempre se disseram defensores das liberdades democráticas e estão demonstrando agora que não são nada disso, são apenas oportunistas que não defendem liberdade nenhuma, mas a tirania e o fascismo contra o povo brasileiro.